ND Notícias de volta e vamos para o litoral norte falar sobre o porto de Itajaí. É que segue em definição sobre quem vai administrar o terminal. Ao vivo, Pedro Mariano atualiza as informações pra gente. Olá, boa noite, Pedro. A Antac entendeu que a segunda colocada não demonstrou viabilidade da proposta, tá, Tatiana? Boa noite pra ti e pra quem acompanha o ND Notícias. A Agência Nacional dos Transportes Aquaviários fez uma nova análise dos documentos apresentados pela empresa de São Paulo e chegou à conclusão que a proposta feita de movimentar cerca de 44 mil contêineres de 20 pés por mês não era possível de ser executada. Esta é a segunda empresa a ser desclassificada no processo. Com essa reviravolta, a Porto Nave, que já administra o terminal da cidade vizinha aqui em Navegantes, assume a liderança na disputa pela concessão temporária do porto de Itajaí. Até o dia 23 deste mês, todas as empresas participantes podem recorrer da decisão da agência. A gente lembra que este processo de arrendamento temporário é uma alternativa, né, pra retomar as operações que já tinham sido reduzidas desde o finalzinho do ano passado até a finalização das atividades há um pouco mais de três meses. Essa nova licitação prevê um contrato de dois anos. Agora, Tati, outra situação que acaba preocupando quem vive, quem trabalha do nosso complexo portuário aqui é que o canal de acesso aos portos continua fechado. Já são mais de 15 dias sem qualquer tipo de movimentação. Segundo a Autoridade Portuária Municipal, sete navios seguem aguardando aí a liberação. E, de acordo com profissionais da área, o prejuízo já passa de 100 milhões de dólares. Eu vou ao contigo do estúdio. Impressionante. Obrigada pelas informações. Boa noite, viu, Pedro?